Há 50 anos cuidando dos bebês brasileiros, a Pompom vem se renovando para surpreender seus consumidores. Sempre valorizando o amor e carinho da relação mamãe-bebê, os produtos trazem a sutileza, segurança e conforto que fazem toda a diferença no dia a dia. É com esta tradição da marca que se explica a força e crescimento de sua principal linha, Protec Proteção de Mãe. Ao longo do tempo, a marca Pompom sempre buscou trazer inovação e os melhores produtos para seus consumidores, mesmo competindo com marcas internacionais. Mas com a chegada da Ontex no Brasil, esse desejo passou a ser realidade. Aproveitamos a expertise da empresa em tecnologias avançadas e maquinários de última geração. Antes, produzíamos em média 250 fraldas por minuto. Com a chegada da Ontex e seus novos maquinários, nossa produção passou a ser de 600 fraldas por minuto. Agora, em 2018, a Pompom apresenta a nova geração de fraldas Protec Proteção de Mãe, que vai competir com os principais concorrentes do mercado. A nova fralda Protec Proteção de Mãe agora está 40% mais fina, confortável e conta com Nova orelha elástica para dar mais conforto e melhor ajuste na cinturinha do bebê. Possui uma cobertura externa muito macia e aconchegante. Barreiras anti-vazamento, que garantem o ajuste perfeito às perninhas do bebê, dando proteção extra e evitando o vazamento. Novas estampas divertidas e exclusivas para cada tamanho. Mais gel para garantir o bebê sequinho por até 12 horas. E para a alegria das mamães e bebês, agora ela não pesa e não cai. A nova embalagem ficou de 20% a 40% mais compacta. Para o lojista, vai permitir mais produtos nas gôndolas, reduzir os estoques das lojas, além de otimizar a logística, levando para todo o Brasil mais produtos a cada entrega. Para as consumidoras, a embalagem mais compacta vai ocupar menos espaço no quartinho do bebê. O mercado intermediário é o maior da categoria. E a nova Protec Proteção de Mãe é a única fralda com orelha elástica para atender este segmento. Agora a Pompom tem uma fralda com performance e qualidade de fralda premium, atuando no segmento intermediário, que com certeza vai causar impacto nas gôndolas, aumentando as vendas e a satisfação dos consumidores. Pompom. Colo. O melhor lugar do mundo.